Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumor Solato de PS2 mano E vamos lá da continuidade a nossa série E agora né cara, vamos jogar contra o Wolfsburg As quartas de final da Copa da Alemanha O bicho vai pegar hein, o bicho vai pegar mano Bom, só vamos ver o que vai dar aí né cara Quem... É aquela coisa do que eu falei no vídeo anterior Quem passar ganhou, quem perdeu chorou né cara Jogo só de ida mano, não tem volta E eu espero que a gente venha essa partida cara Mano, a gente não vai ganhar nenhum título nessa temporada Se a gente não for ganhar essa daqui né Ah, da Copa da Alemanha Acho que bem possível a gente ganhar mais Sei lá, mas se a gente morrer tentando pelo menos vai ser bom Tá bom, tá ligado? Vai ser bom demais Então, cara, o nosso título aqui nessa temporada Vai ter que se vencer essa Copa E buscar o Europa League né Que é o que dá pra gente buscar aí Bom, vamos mandar os salvos aqui antes que eu esqueça né Salvo aí pro... Já de São Ediel Nós mandamos junto Antônia de Souza Daniel do Grau Complex JPS Super Games Caipira Devorador Adriano Rodrigues Igor Felipe Nicolas Nunes Sávio Silva Carla Carvalho Pio N Ederson Silva Vitor Hugo Jamison Souza VTH Games E Mundo do Jean Cara, se você quiser salvo Deixe nos comentários que eu vou mandar no próximo vídeo Beleza? Bom, tô com setinha verde como vocês podem ver aí Time todo escalado Normal Kramer aqui ó De boa mano Tem aqui eu e o Dreamit Ok? Caramba, minha habilidade nem tá tão boa assim Eu tô jogando bem Que isso hein É minha habilidade de chute ali Eu sou 39 Eu quero mais evoluir nesse início É a habilidade de chute Cara, depois eu vou evoluir um pouco a velocidade Mais pra frente o dribbler São as... Depois do equilíbrio São as... As habilidades mais importantes pra mim Né? Resistência também Tô evoluindo até rápido Cara, 77 já E creio que daqui a um tempo Vai ser difícil de eu sair de algum jogo Né? É... Tem atitude também 78 Tá... Tá de boa Tá muito boa até agora A evolução Tô gostando E bora lá mano Jogo só de ida Contra esses... Cara aí ó Camacho Carlos Azkuz Arnold Mario Gomes Minha não Vieirinha cara Lateral direito Nada a ver Acho que ele é... Ele é meia né? Se eu não me engano Teve nem sina de entrada Vambora então E corriu se eu tiver errado Mas acho que Vieirinha é... É meia cara Ele tá camisa 10 do... Já foi camisa 10 da... Portugal Pô Ou é o Bernardo Não sei Tô viajando Mas deixa aí nos comentários Pra eu saber Olha o cara tremendo Contra mim velho Vocês viram? Cadê que o cara vim pra cima Vem né? Nada? O Mário Gomes Abri o jogo Deixa não Deixa não Vão jogar Vão jogar hoje Vão jogar Vão jogar Vão jogar Vão jogar Vão jogar Vão jogar Iiiiis O boneco ta correndo a toa Nem pedi pra ele correr Calma Kramer Calma filho Tem que acalma Caraca Nossa tomei uma caneta Nossa que isso meu filho Nossa que cano Caneta horrível mano Isso Tinta meio bobinho hoje mas Tirar da de trás ta bom ta valendo Caraca Olha que cruzado Não isso mano Isola Só isola Toca filho Toca filho Só assim que a bola vindo pra mim mesmo né Ah não o maluco parado Achei que ele vindo pra cima de gramado Olha só Ele tava vindo pra cima e parou mano Mas é um otário hein Olha só Guardiola me esperando de novo hein Quero ver todo o seu potencial Vai atrás dele e pega a bola Não importa se você ficar muito adiantado Vai lá Não importa se você ficar muito adiantado Vai lá o cara é mentira do jogo Não adianta nada falar isso Né O segundo tempo começa O segundo tempo começa com o placar ainda em 0 a 0 Caraca mano Caraca mano Burrão hein cara Vou postar quanto que eu vou sair Pô a maquina é muito burra Na moral a maquina vai ser tão burra assim Só com a gente Aí cara Mamãe que a gente vai perder Não tem jeito Os caras são muito burros Na moral cara Pega aí Caramba Pô Rafael mano Faltou no meu lugar Entrou no meu lugar Mais de serviço mesmo Sem peso Caramba Pelo menos Pelo menos Aí Finalzinho cara Amein Acabou Só toma É, dessa vez o Guardiola não me inspirou muito não né cara, fazer o que, na verdade o time também não ajudou nada né cara, na verdade, Rafael foi o melhor jogador mesmo, caraca, o cara só colocou uma venda na bola Aí caramba, 85, já é uma vitória cara, vitória, porque o equilíbrio é uma validade muito importante, dá pra fazer jogada de corpo com vários jogadores Bom, tá aí, Fuscada começou lá também, jogo contra o Wolfsburg de novo, assado agora pela Bundesliga, ok, estamos em 13º ali cara, e estávamos 6 pontos né, da zona geral pra liga, isso mesmo, estamos com 38 hambúrgueres, estamos com 32 aqui cara Bom, agora a setinha boa, amarela, a gente tem que mostrar mais serviço do que o jogo anterior cara É, porque, mano do céu velho, bota aí de azul agora porque, naquela outra partida ali ficou meio esquisito É, o uniforme deles é branco e verde né, então ficou meio ofuscado ali Vamos lá cara, vamos mostrar serviço logo no primeiro tempo mesmo, agora o time veio de vitória, tem que jogar bem melhor do que jogou né Que, meu Deus do céu cara, para lá então, partiu o jogo contra o Wolfsburg em casa Estádio lotado Obrigação de ganhar aqui hein Que isso, mano, onde que isso é pênalti, meu Deus do céu cara Máquina, não faz isso comigo não cara Um pênalti na bola, meu Deus do céu cara Eita de palhaçada cara, a máquina gosta, 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 gosta e gosta mano Pô, vai te ferrar a máquina Ah mano, pô, vai se ferrar a máquina, pô Ah, capela muito mano, pô, cara, os caras ficam tudo bom mano, se ferrar Caramba Mano, precisa de ponta, a máquina faz essa merda aí cara, te ferrar mano Pô lá, que mentira cara, os caras dão o bote certo e a bola, pô, volta pros caras Pô, sério isso, vai acontecer isso o tempo todo Pô, eles estão de saco mano Nossa mãe hein, parabéns, você é um mito Pô cara, que mentira, eu nem puxei pra diagonal velho, eu juro Eu juro mano Ah mano, olha isso cara Ele é fazia ainda velho Tchau, 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 me tira do jogo logo Aí quando eu quero sair, tá vendo, é sempre assim cara Os caras não me tiram velho Toca filho, toca meu filho, toca Toca meu Deus, pô, isso aí rapaz Ah, vai me tirar não vai Agora é o que eu tenho que ficar filho Tá vendo gente, é assim que funciona a vida cara É assim mano Se não for assim não é minha vida né cara Aí ó, lixo mano, pô Caraca mano, que apelação hein velho Pô, os caras ficam completamente, pô Sei lá mano, é muito feio o estilo de jogo Da nossa máquina, tá ligado Da máquina que controla o nosso time, é muito feio cara Pô, chega a ser irritante mano, irritante Ah, vamos nos acalmar agora Nossa mãe Aí eu falo, vamos nos acalmar agora Agora veio uma setinha azul mano, tá certo Subimos para 66... Ah mano, quero saber não, vambora pro jogo Eu não quero nem saber mano Europa League já era, vamo buscar só, só a copa mesmo Deporada que vem eu vou meter o pé, não me classifica para nada Como a gente tá me querendo já, tá ligado Então não vou ficar perdendo tempo aqui não Vou buscar um time pra evoluir melhor E aqui não vai dar não Alô, alô, salve, salve pessoal Um grande abraço a todos Eu sou o Silvio Luiz E Mauro Betti estará ao meu lado Brasil deu um prazer imenso fazer mais um jogo ao seu lado Então meu amigo Mauro Como é que você vê esse encontro? Com os olhos, é claro Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal Mas eu tenho que manter a excelente imagem de acerto Tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória A atmosfera no estádio está eletrizante A multidão não para de cantar fazendo um espetáculo à parte De novo esse árbitro aí igual do vídeo anterior Bom, então bora lá né Setinha azul infelizmente Não dá para tirar alguma coisa aí Espero eu Vamos lá Atiu, Augsburg Quase velho Boa, bom lançamento Olha só Estava lá já hein Uma coisa que eu analisei também Quando os caras ficam burros Eles não pisam na bola Na hora de marcar Eles ficam só correndo do lado Quando estão bons mesmo Eles ficam correndo Tipo, para fazer dividido Isso eles não estão fazendo Agora não tinha nem como mesmo Adeus Europa League Aí gol de cara 1x0 Mas a quantidade de gol de cabeça Que a máquina faz É uma coisa absurda né Tá aí gol de cara Augsburg 1x0 Eu só queria que a defesa melhorasse cara Porque no ataque tipo Eu dou conta, tá ligado Mas eu queria que Pô, a defesa cuidasse mais um pouco cara Tenho certeza que no ataque eu dou conta A defesa pode ter que ajudar Meio campo pra frente ali Tem que ajudar velho Pô, só eu jogar mano Não adianta Maraca, não precisa fazer isso não mano Pô É pedir muito pra sofrer gol velho Ae, acabou Cheguei muito mal 5 e meio provavelmente Fora da partida No próximo jogo Só durante o jogo Pode dizer que ele vai ter uma derrota Aí não fui incluído contra o Schalke Normal Caímos pra décimo quarto Acabou Adeus Europa League Toma aí ó Nove pontos cara Dá pra gente chegar lá Se a gente ganhasse Meu Deus do céu hein Fazer o que cara Fazer o que mesmo né Vamos ver se pelo menos o resultado similar a gente ganha Só porque eu for a gente não vai ganhar Quer ver Falei Ai ai Não Não máquina Para com essa merda De setinha azul mano Pô Logo agora na copa Os caras querem fazer graça Vamos tomar aqui ó Semifinal Liverpool Simão chegou lá de Bar Borussia Nossa Que semifinal É Borussia e Bayern mano Mano Graças a Deus que o Werder Bremen não passou O time chato hein Perdeu aqui pro Borussia Dortmund E que o Bayern ganha do Hamburgo Bom Vamos lá então cara Hora da verdade Aqui pra ver quem vai ganhar Semifinal Contra o Bayern e o Leverkus Chegando quantas partidas hoje Um Dois Três Vai ser a quarta agora Depois fazer um jogo contra o Mainz Pra gente finalizar Beleza Bora lá então Partiu aí Jogo contra o Borussia Mão chegou lá de Bar Salvamos Ih Contra o Borussia Mão chegou lá de Bar Contra o Leverkusen Mano Tô tão Nervoso aqui Porque Máquina que tava burra Nesses últimos jogos Eu tô até me confundindo aqui Vé Mas mano que deu boa agora Pelo menos esse título Eu sei ganhar Por favor Vamos lá Não teve nem cena de entrada Ainda tô partiu O jogo contra o Bayern Leverkusen Por favor Ah cara Que isso Eu comecei a ser errado Como que eu ia dar uma trombada Numa dividida dessa Como que aconteceu isso Normalmente tá marcando bem Por enquanto Eu não vou lejear não Que a gente vai tomar gol de novo Esse passe de triângulo Não tá funcionando não Contra-ataque Toda hora É Boa Isso Tá impedido Não tava não Ah Pra que isolar Vé Tava na minha cabeça Eu achei que ter sido Impedimento Aquela hora Eu escantei Que isso Cara Toma um passe direto Assim Também Também está agarrando Ele na área Isso Troca de graça Pô Pode fazer graça Mano Perdendo tempo Bela bola Boa Boa Tá bom Tá bom Coração burro Mesmo Tá aí Era o mínimo Meu Deus do céu Cara Isso Não Cara Como é que tu perdeu Sua bola Cara Jesus Amado Toca Não Tá vendo Galera É por isso Que eu me irrito Não tem como Não 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 Como se está vendo Essa merda Cara Não tem como Não estar vendo Essa merda Mano Olha só Cara Pô Tem carinha de preto Pra tudo quanto é lá Sai fora De graça Pô De ferrar De ferrar Ainda bem Que apelação Azul Não Tira 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 Tá bom Tá bom Eu nem pedi que tá aqui Eu queria muito ganhar esse jogo, cara Na moral Pô, não vou conseguir, pô O branco tá muito cansado Já com a setinha, pô, cara Quando eu tô com a setinha amarela Porque os caras nunca deixam ficar até o final, cara É muita hipocrisia, na moral, cara Deixa não, deixa não Ah, mentira, vocês viram, cara? Que mentira, que... Olha isso Se fosse gol, na moral, diliou o videogame agora, filho 100% Passou de geral, assim, cara? Vê se faz isso comigo na Master League, mané Bona de otário, opa Cara, eu não acredito que eu pertei R2 Pô, eu só desci o cacete, mané Caraca, eu não tô acreditando nisso Caraca, tem que parar com essa maneira de ficar apertando R2, cara Depois de apertar quadrado Impressionante o desempenho defensivo... Ah, velho Pera, a chance era agora, velho Aqui mesmo, dane-se Caramba, pô, tem que ser assim Tem que ter sorte na vida, dessa vez teve azar, foi uma bela finalização Caraca, pênalti, cara Não Boa Caraca, como é que não passou esse... Nossa, velho Que isso, calma Pô Impressa, hein Ah, com certeza eu vou perder o pênalti, eu com certeza eu vou perder Eu sempre perco, cara Na copa Ah, vamos lá, vamos lá, cara A hora que ninguém gosta de ver Pelo menos não quando seu time tá em jogo, né, cara Vamos errar Sabia É pra gente perder já, cara Não sei pra que levar a gente pra cá Sempre perco, cara É programado pra eu perder Não tem jeito Já passei por isso três vezes já, cara É a terceira vez agora Ela entrou aqui Tudo nas Farmícias da Temporada não tem como ganhar nada Nenhum título, velho Nenhum título mesmo Não, 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 já deu no Nível Estrela, né Impossível Muito previsível, né Mais evolução A precisão de passe curto Foi pra 67 Chute de força foi pra? 80 Acho que é isso mesmo Precisão de 75 Beleza Agora né, setinha azul Meu verde Agora que eu não preciso de tu, velho 4 derrotas consecutivas, galera Pra ver se vocês verem como é que a fase tá ruim E eu tô dando rejetor? Tô dando rejetor? Nada, fi Acabei que vai acabar essa temporada já, velho Faltou essa Esse episódio e no próximo episódio já vai terminar já Fazer os últimos 4 jogos Contra o Leverkusen Resta Berlim, Bayern e Borussia Pra gente finalizar Ó, vamo lá então esse jogo contra o Mainz Tamo 9 pontos da Europa League, né? Será que agora Ninguém podia a gente chegar lá? Não sei Só Deus sabe Vão tentar, né? A única coisa que nos resta Buscar a Europa League O episódio que Marcelo até agora foi esse, hein, cara? Nem os outros que a gente A gente perdeu tanto Foi pior que isso aqui Caraca, olha só Primeiro pra vencer o gole Tá aí 1 a 0 em cima do Mainz Faro de casa Toma Boa, goleiro Tira, tira Isso, não vem eu falar mais Eu não falo mais vezes, tá ligado? Se perder a bola, dane-se também Padrimit, meu Deus do céu O barulho travado Não, cara Poxa, tava tão bom Nossa, tudo de jogo Aí, empataram Tá difícil, cara, tá difícil O jogador não dá conta Não vai perder essa chance Cruza, meu filho Cruza Aê, pô Minha primeira assistência, caramba Poxa, Josipo Aê, caramba E tomamos a liderança E tá lá 2 a 1 Primeira assistência mesmo Contra a pé do goleiro Tá aí 2 a 1 Finalzinho do primeiro tempo Ah, cara Não conseguiu Mano, os caras tão apelando, hein Quando eu tô com posição certinha pra bater pro gol Acontece alguma coisa, velho Os caras não pararam uma vez, se quer Quando, mas luto, menos luto, mais luto, mais vezes Que eu vou Olha só, velho Oh, menos, né, mano Menos Boa, mano Aqui mesmo É o que dava Os caras tão muito rápido Essa zaga aí Uma banho É bom dar minha assistência Agora é só manter o resultado até o final Ganhando Ganhando, ganhando tá bom, cara Ganhando tá bom, fi Não se ganhar, né, claro Acabou, acabou Acabou, meu irmão Oh, pelo menos Na última partida a gente ganhou Perlação do caramba Deve ser afiscado como titular Contra o Leverkusen fora de casa Mas Isso é coisa pro próximo vídeo, tá Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado Eu manterei 7,5 nas últimas duas partidas O que é bom Porque isso representa que eu sou o melhor do time Tá até escrito ali Eu fui o melhor jogador da última partida E sinceramente sou o mesmo, cara Sem querer me achar Mas O time quando fica burro Dá aquela vontade de matar cada um Mas A gente supera, né, velho Mas tá aí Conseguimos aí o resultado de vitória Provavelmente tomou 9 pontos da Europa League ainda, né Exatamente 35 a 43 9 pontos E Cara Ganhar as últimas três partidas E torcer pro que os caras perderem, né Ou Já era mesmo, cara O que vocês acham? Deixem nos comentários aí Dá pra buscar A Europa League Ou não dá mais? Já era Hashtag Dá pra buscar Hashtag Já era Bom É isso então Praticamente isso Espero que vocês tenham gostado Agradeço a quem viu o feed até agora Não esqueça de entrar no grupo do Facebook Que é muito importante A participação dos outros de vocês Se você não é inscrito Já se inscreve no canal Porque vai ter muito conteúdo de pré-2018 Aqui mesmo Onde você está assistindo aí, mano Então é isso É nóis Valeu Falou E Até a próxima Fui Até mais Tchau 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 Tchau